Futebol é muito mais do que o que acontece nas quatro linhas. Se não fosse isso, ele não seria considerado o maior esporte do globo. Onde todo mundo para de quatro em quatro anos para assistir um campeonato. Onde seleções disputam o título de melhor seleção do mundo. Tem até a frase célebre que diz que futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Embalados pelo esse clima maravilhoso de Copa do Mundo. Que eu vim trazer aqui alguns atletas, alguns jogadores de futebol. Que você pode se inspirar para ser um cara melhor na sua vida. Mohamed Salah. Salah, né? Salah. O astro do Egito talvez seja a única coisa boa que o Egito tenha levado para a Copa. Coisa boa que a gente conhece. Tem as músicas do El-Chan, a mistura do Brasil com o Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me para dançar bonito. Mas esse craque, esse corredor, esse atacante do Liverpool. Ele tem deixado todo mundo de boca aberta. O cara faz gol pra caramba. Até aqui, no dia de hoje, ele marcou 43 gols em 47 jogos. O cara levou o Liverpool pra final da Champions League. E provavelmente vai ser campeão ou apostar no Liverpool aqui pra final. O cara tem uma história muito sofrida. Dizem que quando ele começou a jogar futebol, da casa dele pra onde ele jogava bola, no clube dele, era uma distância de 4 horas e meia. Então, todo dia ele gastava 9 horas no dia dele. Esse moleque não estudava. Não é possível. Mohamed Salah primeiro se enganou com o futebol como um 7-year-old, em uma pequena vila, na Norte da Ígipte. Em 14 anos, ele se enganou para o primeiro clube profissional, os Contratores de Árabes, em Cairo. O clube foi um longo caminho de casa e ele levou 3, 4, ou até 5 busses para entrar no treino. Mas ele foi perseverante. E a parte mais legal é que esse cara, quando ele faz um gol, ele comemora fazendo uma referência, uma referência à cultura islâmica, à religião muçulmana. Patrick, para o Liverpool! Você pôs no chão quando você joga um gol. Por que? Não é um pôs no chão. É algo como preencher, agradecer a Deus pelo que eu recebi. Mas, sim, é só preencher. Preencher de maneira diferente. Você sempre fez isso? Sim, eu sempre fiz isso, desde que eu era jovem. O que a população tema por isso, né? E cria até um pouco de rivalidade, de ódio ao imigrante. Esse cara tá fazendo com que as pessoas façam olhar para a cultura islâmica de outros olhos. Música Esse cara é tão mito, que rolou uma eleição ali no Egito para selecionar quem vai ser o novo presidente, quem vai ser o novo governador do país. E só tinha duas opções, o candidato da situação e a oposição. E a galera votou no Sala, e o Sala foi eleito a segunda opção. Detalhe, o Sala nunca tinha se candidatado, não se candidatou. A galera escreveu só, M.O. Sala, porque o cara é fera, e o Sala chegou em segundo lugar nas eleições presidenciais. É como se a galera de hoje em dia, se pudesse votar no papel aqui no Brasil, votasse no Neymar, como presidente da república. E nem quero que não é meu. Ia ter bastante refri pra galera. É, ou pedir refri. Ia ter refri, ia ter pubs, ia ter bastante coisa pra rapaziada. Tava 12x1, a gente tava jogando, e os cara entrando tá 13x7. Mais o que? É uma aula aqui. Será que ia ter marquesismo pra todo mundo? E ele é a prova de que vale a pena olhar com bom carinho, com bons olhos, até a torcida aí faz músicas pro Sala. Sala, vamos Sala, vamos Sala, O Hamer Sala é uma figura que ele mostra que através de um bom exemplo, você pode mudar, você pode transformar um preconceito das pessoas. Eu sou Leonardo Filomeno, e este é mais um Dicas do Cachorrão, o seu melhor amigo na internet. Aproveita que você está assistindo esse vídeo fantástico, e dê o seu joinha, dê o seu curtir. Faça com que mais pessoas conheçam esse vídeo, e outros conteúdos que a gente produz aqui no Manual do Homem Moderno. E se você não der um curtir agora, se aquilo não chegar a 12 mil curtidas, tomaremos mais um 7x1, e eu garanto que você não quer tomar um 7x1, então vamos fugir dessa desgraça da nossa vida, então vamos curtir, vamos sentar o dedo nesse curtir aí, porque de 7x1 já basta um. Que falar de um jogador que tem uma qualidade rara, já está sendo considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, e tem uma habilidade nas pernas, e não tem alegria nas pernas como o Bernat, e que todo mundo olha e bate palma pra ver ele jogando bola. Estou falando aqui do Messi, esse craque, que ele está ali no bateão dos melhores do mundo. Já conquistou 5 bolas de ouro, 4 Champions League, 3 títulos mundiais, mas pra chegar onde ele chegou, ele passou por grandes sufocos e teve que se superar. Quando ele era pequeno, jovenzinho, ele tinha um problema de nanismo, uma síndrome que fazia com que ele não se desenvolvesse. GOOOOOOOL! Só por isso, ele teve que ficar 4 anos tomando injeção diariamente. Muitos dos clubes argentinos que ele jogava, não quiseram mancar esse custo. Ele tinha sido diagnóstico com deficiência de crescimento de crescimento de crescimento, requerido tratamento custo de R$1,000 a mês. Não era o clube podia affordá-lo. Mas José Maria Minghella, um scout de FC Barcelona, tinha outras ideias. eles me enviou uma videotape, e lá você podia ver ele já fazendo essas incríveis coisas. Ele realmente parecia que ele tinha o bola seando para os seus braços, praticamente o que ele faz agora. Mas foi ainda mais surpreendente ver isso em um garoto de 12 ou 13 anos de idade. No final, Barcelona decidiu seguir com isso. Além dessa deficiência, aos oito anos de idade, o Messi teria sido diagnosticado com uma síndrome de Asperger, que é um nível mais leve do autismo. Essa síndrome ataca em sua maioria homens, e ela tem por característica fazer com que essas pessoas tenham trabalhos repetitivos, ações repetitivas, e tenham uma boa dificuldade de socialização. Isso você consegue ver bem com o Messi fora do campo. Ele tem o seu jeito mais introvertido, mais introspectivo. Um aspecto positivo dessa síndrome, é que ela faz com que você apure seus sentidos nas coisas que você gosta. E o Messi o que ele faz? Ele pegou o futebol como se fosse o centro da coisa que ele tem que fazer. Então ele prima pela perfeição. O cara ele consegue ficar mapeando lugares do campo, onde os zagueiros não estão. Tem um tipo de habilidade no carregar da bola, no Dibli, que faz com que os zagueiros fiquem todos atordoados. E é por isso que o Messi conseguiu se tornar toda essa excelência naquilo que ele faz. Ele focou ali as suas adversidades, ele soube superar todos os problemas em vida, e ele conseguiu ser essa figura que todo mundo admira no futebol mundial. Um outro atleta que eu gosto muito é do Gabriel Jesus. E você lembra o que eu estava fazendo ali em abril ou maio, há quatro anos atrás, se preparando para a Copa do Mundo? Então o Gabriel Jesus, ele era um menino de 17 anos, que estava ali pintando a sua rua, botando verde e amarelo, para torcer a seleção brasileira na Copa do Rio. Foi essa desgraça toda aí que a gente conhece. Mas olha que fantástico, quatro anos depois, esse cara se tornou o camisa 9 da seleção brasileira. E lá para cá o que aconteceu? O cara virou titular do Palmeiras. Ganhou em 2015 a Copa do Brasil, no ano seguinte o Campeonato Brasileiro, conseguiu um contrato milionário de mais de 120 milhões de reais, foi para o Manchester City, ganhou o título inglês, a Copa da Inglaterra. Mas ele trouxe para a gente um título inédito, o famoso e tão sonhado ouro da seleção olímpica. O próprio Tite fala que ele gosta no Gabriel Jesus, que ele não é simplesmente um atacante finalizador, ele se entrega muito em campo, ele tem técnica, mas ele tem muita garra. Então tipo, às vezes o dia não está bom, às vezes ele não está rendendo o máximo que ele pode, ou não está no nível técnico que ele poderia render ali para o seu time. Mas o que ele faz? Ele fica ali marcando firme o zagueiro, ele não perde uma bola, ele dá a garra, ele se entrega todo o jogo. E é por isso que ele é a esperança do Tite para esse Mundial. O próprio Gabriel Jesus, ele se intitula como um sonhador. A minha despedida do Brasil, da minha família, dos meus amigos, de onde eu morava hoje em Peri, isso que eu acho que foi o mais difícil. Mas eu vim com o pensamento de ir atrás do meu sonho, de um desejo e quando cheguei aqui eu foquei 100% em jogar bola e fazer o que eu amo. Pô, é legal você sonhar nas coisas, é legal você ter coisas grandes em mente. Mas ele não só fica nisso, não fica no sonho e senta e deita no seu sofá e fica esperando as coisas acontecerem. Ele se dedica, ele se entrega e ele dá o máximo de si para que aquele sonho aconteça. E eu acho que ele só vai para essa Copa do Mundo graças a ter ralado a bunda no gramado e ter conquistado tudo o que ele conquistou. E hoje, com contratos milionários, ele é considerado uma das possíveis revelações do futuro, está nadando em dinheiro, mesmo assim ele não esquece a sua essência. Ele sempre faz questão de mencionar a mãe dele. Eu fico muito feliz de ter a mãe que eu tenho, muito orgulhoso e agradeço a Deus todos os dias por ter a mãe que eu tenho. Olha, o que ela mais pega no meu pé é impedimento, né? Impedimento. Minha mãe, ai, Gabriel, olha, não fica impedido, não sei o quê, e finaliza para o gol. Chuta para o gol, chuta para o gol. Ela fala, tá bom, não sei o quê, tá bom, vou cuidar disso. Mas ela me ajuda bastante. Ele nunca esquece de onde ele veio e tem a humildade arraigada nas suas veias. É importante você também conquistar coisas, mas nunca esqueça da sua origem, nunca esqueça da sua essência. Ela faz parte da sua história. Quero chegar em casa logo para comer um arroz e feijão.